Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu tô ótima, já acordei, tô passando pra desejar um feliz sábado, um feliz final de semana e cuidar aqui, ó, da beleza pra, ó, fazer caminhada, né? Colocar o tênizinho e fazer caminhada. Olha meu novo batom, gostaram? Bonito, né? Combina com pente, ó, com pente, com a blusa, nem sabia. Vamos se cuidar, porque eu só sei caminhar, só sei caminhar com o cabelinho preso, né? E prender o cabelinho, que quando a gente prende o cabelo, a gente fica mais à vontade pra fazer atividade física. Vocês já viram, né? Que eu continuo cuidando da saúde. Vou fazer um chá agora, um chá pra fortalecer a imunidade, ajudar a queimar as gordurinhas da barriga, do pão que a gente come, de vez em quando a gente come um pãozinho, né? Então, a gente tem que ajudar a manter pra não aumentar o colesterol. Aí, fortalece a imunidade, ajuda a emagrecer, que vai ser o chá da maçã, do gengibre, da canela e açafrão. Que eu vou fazer agora, pra ficar com a imunidade fortalecida e queimar calorias. E agora, estou pronta pra fazer a...